Bordom, Carlos Miguel evita a saída de bola, e o São Paulo se manda. Se de um lado tem Felipe, do outro lado tem Serginho. GOLAÇO! É do São Paulo! Serginho, um golaço no Maracana. Eu dizia, se de um lado tem Felipe, do outro tem Serginho. Botou na frente, passou por dois passadas largas. Futebol bonito, de estilo, arriscou no chute cruzado. Não deu pro goleiro, ele balança a camisa, o escudo do São Paulo.